E foi galera, hoje é um tamanho do vídeo, o vídeo eu tô jogando mais uma vez o jogo do urso Estamos aqui no deserto Bimotep com a nossa cabeça de dado que a gente comprou Para fazer um voo no deserto Bimotep e para encontrar mistérios E ver alguns mistérios, então já deixe seu like, se inscreve no canal e bora começar com o voo Ó galera, quando a gente pula a cabeça muda, ó Viu? O super cabeça de dado já está voando Olha, a pirâmide, a segunda pirâmide, todo mundo já conhece Para vocês verem como que é por fora Ali ó, o indigo, galera, olha, eu acho que ele é o maior que tem aqui o deserto Bimotep Então ó, vamos continuar Olha essa pirâmide galera Ó, para vocês verem como que ela é, ela é flutuante e ela não tem nada embaixo E aqui é o final do mapa Ó, vocês quiseram ver fora da muralha? Ó, aí ó, eu vou mostrar para vocês como que é Ó, galera, quem tá fora pode ver o que está acontecendo Quem tá dentro não pode Então ó, vamos lá fazer o teste, olha aí ó galera Não dá para ver nada Agora ó, atravessou, vi Olha isso galera Agora vamos lá no portão da muralha Que é ali galera Então ó, vamos lá Olha a minha capa galera A Chica Chica tá louca Ah, que isso? Tá comendo minha cabeça, que isso? Esse aqui é o portão que ninguém sabe Que aqui é a muralha E lá fora não tem nada Vamos ver o que que tem fora do portão Então ó, vamos ver Não sei o que que tem Nunca vim aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Galera, vamos descendo Mas o que que é aquilo rosa ali? Vamos mais Pera aí Isso aqui é um ovo do Tristópio Ah, chegamos Mas galera Olha o que que é isso aqui galera Esse ovo aqui é da missão do Tristópio Do caça aos ovos Mas não tem fora Isso deve ser algum mistério Que pode ser que esteja Alguma próxima atualização Que pode abrir esse portão E ter alguma coisa aí Então ó Pode ser que venha na próxima atualização Né galera? Vamos dar um giro completo aqui Hum, vamos lá Eu vou acelerar o vídeo E vamos ver Pera aí Não é essa Essa torrinha é igual a outra Lá da alavanca Ó galera O que que a gente encontrou? Essa torre É de uma nova alavanca Tem uma alavanca De uma área ali Que fica ali Que é Ela levanta isso aqui E aí Eu não Eu vou mostrar lá pra vocês Pra vocês entenderem Galera, chegamos Vocês vão ver Deixa eu aproximar Bater Bate Aê Olha galera Isso aqui Que se Que levanta Surgiu Pela areia É igual É igual aquele ali Mas só que esse aqui Tá suta errado Então Vou Vou continuar agora Minha viagem Hum Ó E esse vídeo aqui É pra você Que sempre teve a curiosidade De explorar o deserto Minhotep Por fora Mas não tem como Pra você Mas Eu tô fazendo esse vídeo Pra vocês Mas Que que aquela bola Tá fazendo ali Oxi Pera aí Deixa eu atravessar aqui O que que é isso Tá fazendo aqui Galera Hum Eu não entendi Vamos continuar Então Tchau